Bom dia, eu estou aqui de bandeira nova pra te convidar pra comemorar os 4 anos do feirão do Auto Shop da Cidade Empresarial. Estou agora na JVL te esperando a marca da vitória que só é vitoriosa com você. Ligue agora 32097908, 32097908. E eu aqui te esperando na JVL, a marca da vitória. Olha que preços vitoriosos pra você. Quer carro zero? Quer carro usado? Quer carrão? Quer carrinho? É na JVL. Confira já comigo. Palio 2004, 2005. O estado de conservação dele, gente, é zero. É Palio 2005 com 56 mil quilômetros rodado. Eu disse com 56 mil quilômetros rodado. Quer carro zero? A JVL tem pra você. Confira esse classique. Venha ver as ofertas de perto da JVL. 32097908, 32097908. Você que já andou horrores nessa Goiânia, nessa cidade inteira e não encontrou. Venha conferir de perto. Vectra 2.2. Só 22,900. Você quer mais oferta? Tá esperando o quê? Eu tô aqui te esperando na JVL. Quatro anos de aniversário do Auto Shopping. Corra pro Auto Shopping. Mas me procure na JVL. A marca da vitória. Corra pro Auto Shopping. Corra pro Auto Shopping. Corra pro Auto Shopping. Corra pro Auto Shopping. Corra pro Auto Shopping.